Eita que velhinho pra dançar Eita que velhinho pra dançar Eita que velhinho pra dançar Todo mundo fica olhando o velhinho pra dançar Eita que velhinho pra dançar Eita que velhinho pra dançar Eita que velhinho pra dançar Todo mundo fica olhando o velhinho pra dançar O velho pega uma novinha pra dançar Começa a rebolar no meio do salão Joga a novinha pra lá e pra cá Da sua rebolar descendo até o chão O velho pega uma novinha pra dançar Começa a rebolar no meio do salão Joga novinha pra lá e pra cá A sua rebola é meio dançando Eita que velhinho vai dançar Eita que velhinho vai dançar Eita que velhinho vai dançar Todo mundo fica olhando Velhinho vai dançar Eita que velhinho vai dançar Eita que velhinho vai dançar Eita que velhinho vai dançar Todo mundo fica olhando E vai de caixa, vai dançar Vamos lá! Sim, você! O velho pega uma novinha pra dançar Começa a rebolar no meio do salão Joga a novinha pra lá e pra cá Na sua rebolar, descendo até o chão O velho pega uma novinha pra dançar Começa a rebolar no meio do salão Joga a novinha pra lá e pra cá Na sua rebolar, descendo até o chão Eita que velhinho pra dançar Eita que velhinho pra dançar Todo mundo fica olhando o velhinho a balançar Eita que velhinho pra dançar Eita que velhinho pra dançar Todo mundo fica olhando o velhinho a balançar Uh! 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 Neste quinto, arrasta a pé, carnauba Era e o tapa do Ceará no voo Uh! Eita que velhinho pra dançar Eita que velhinho pra dançar Embora!